Temos em palco o bailinho da Junta de Freguesia da Vila Nova. O tema, A Procura da Estrela. Autor do assunto, Sandra Vieira. Autor das cantigas, José Esteves. Autor da música, Tiberio Carreiro e Walter Silva. Elementos 19 e uma duração de 35 minutos. Vamos aplaudir esse bailinho, como sempre fizemos, porque este bailinho é de cá, da nossa freguesia. Quando o plano abrir, uma salva de palmas para eles. Autor da música, Tiberio Carreiro e Walter Silva. 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 Amém. Amém. Há jação de amor em cada canto desta ilha, que hoje se encheu de cor. E está uma maravilha, a Vila Nova regressou neste compasso de alegria, com um bailinho que ensaiou na junta de freguesia. É tão bom ver os salões a serem arreiais de novo, onde a língua de Camões é respeitada pelo povo. E o melhor que a gente tem, e que a doce a garganta, é o sorriso de quem vem a ouvir tudo o que se canta. Um dos maiores prazeres da vida, sei que ninguém o leva a mal, é ver a terceira reunida pelo carnaval. Quando chega o carnaval, há quem diga ouvir a gente. Que já nada é igual ao que era antigamente. O intrudo já não é como era no passado, mas se ainda está de pé, deve ser apreciado. Até na educação, encontrou-se para algum defeito, dizem que esta geração não se trata com respeito. Os valores principais não se ganham com o estudo. É através dos nossos pais que aprendemos isto tudo. Só quando o homem for capaz de pôr o rancor no fundo, é que vai haver mais paz e amor no mundo. A terceira é muito mais que uma mão cheia de beleza. Nas batalhas liberais mostrou ser uma fortaleza. O inimigo atacou e a praia fez história. Numa batalha onde ganhou o prémio pela vitória. Angra com a mesma fé demonstrou patriotismo e hoje em dia ainda é. A capital do heroísmo deu trabalho para vencer as investidas filipinas. Mas Portugal voltou a ver o esplendor das cinco quinas. O nosso povo conseguiu erguer a nossa bandeira. Se Portugal nunca caiu, foi graças à terceira. Foi na salga que nasceu a fama da Brianda Preira Uma mulher que defendeu o povo todo da terceira Expulsou os espanhóis sem ter falhas nem enganos E a nossa ilha foi depois Portugal durante uns anos As mulheres também dão vários exemplos de bravura Mas sabemos que elas são uma nascente de doçura E a prova disso é que até em terras distantes Esse orgulho está de pé junto aos nossos imigrantes O imigrante que a sofrer reza e chora tanta vez Mas não se cansa de dizer que é português O imigrante que a sofrer reza e chora tanta vez Ai vejam só é o carnaval a chegar E andam todos numa grande agonia Com tanto que há para tratar E vai até mesmo ao próprio dia Ai mas é que esta gente não se cansa E eles vão tentar procurar bem a fundo Para levarem na sua dança A maior estrela que há no mundo Ei gente, tudo aqui para dentro Tudo aqui para o meio do salão Juntei-se todos aqui ao centro para a gente começar esta reunião Oh Vera, oh Vera Oh Vera, espera aí um bocadinho Porque tem gente aqui em mim que ainda não chegou Ai 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 E assim começa a dança dos atrasos da dança E isto ainda não sequer começou Oh Vera, oh Vera E sei que chegaram casadas chiques Mas eu também sempre ouvi dizer E essa gente não se extingue e tem muito que fazer Olha, eu não estou para ficar aqui sentado Especado, vocês tenham santa paciência Eu não vou ficar aqui toda a noite sentada À espera de suas excelências Olha, por isso vamos lá ver com quem é que a gente pode contar Mas a gente saber para onde é que vai começar É, eu acho bom Vamos lá então Cordas, braçalhos para o ar Isso Tem miúdos, tem miúdos Sobre os braçalhos do ar Oh, muito bom Estás a ver Desta maneira não precisa convidar mais ninguém Ai, Macielo, acho lá que tu tenhas razão Há vocês Mas os que realmente tocam Onde é que estão? Ah Só dois E os outros? Ah, tu estás a ver? Acabamos de constatar e ficou clarinho como a água da fonte A gente tem dois para decoar E disparatos para fazer monte Isto assim não pode ser Oh Vera, oh Vera Mas e a música? Já está escolhido? Alguém já ouviu? Que seja causa para ficar não ouvido E que não seja coisa que já saiu Ó Cavalheiro Já a gente já escolheu o som Só falta ver o tom Que vai cair melhor Claro, claro Que é para a rapariga não ficar-se que cair em aflução Como aquela tia uma vez na missa da televisão A cantar Senhor Isto fica muito foio no Valeiro Oh, estou aqui a focado já a juntar as peças Vocês estão na questão dos dois cabeças Ah, isto é Isto é um som que tinha antes de nascer É, a gente é que vai mandar Não, mas... Ah, a gente... A gente... A gente... Estão os dois é que vai mandar É Olha, e o que não é que quiser sair Na saia É verdade Mas uma coisa eu posso te assegurar Ah, Marquinho Pá à frente é que esta dança vá Pá Olha, olha Mas eu vou ter que avisar E vou ter que dizer E está no meu lugar Eu a que vou escolher Olá, 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 olá Ah, porquê? Fala Não fico ximpexete Ah, não fico ximpexete Ah, não fico ximpexete É o homem calado Eu também nunca te conheci E olha, se tu quiseres É o homem a gente vem todos aqui para este lado Oh, oh, Raimundo Tu ficas para este lado todo para ti Oh! Ah! Que? Que? Mas a mina mestrova Alá Podem ir todos para aí Porque sinto-me muito bem aqui na Vila Nova Que foi o lugar que eu não sei Alá, alá Alá Alá, alá Alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá Ó, veiro, ó, olha Alá, alá Alá, alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, 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 alá A verdade vais ter o papel metipetón, que é para passares isso aí de truque. Tem-se-te a que mexer bastante. Só tenho dúvida. É, o papel instante te vais fazer a de meu. É lá, mãe, eu não quero confusões nem complicações como toda a dança tam. Ah, vocês, e aquele que tiver algo mal, que se aguente no hospital. Morroi só lá para o mês que vão. Isto até pode parecer ruim o que estou a dizer e Nosso Senhor a minha alma não vai. Mas vocês podem crer que para a frente é que essa dança vá! Oh, mãe! Oh, mãe! A mulher do que é? Pais-te-me a ligar. Isto é uma coisa muito difícil para falar. Vá, senhora. Vá. Sim, Pintre. É o homem, eu agora que cheguei ao salão, mas para quem se afaleceu? O homem fala com a calma de vida. O quê? Não aconsegues as meias encontro-a? Olha para os poes. É o homem, e se tu fosses procurar onde elas sempre tiveram toda a vida? Na gaveta das mortas. Isto deve ficar com o que te quer. Como está, mas é meio ser. É o homem, vou morrer isto. Oh, Pedro, olhe, e já nem sequer estranho. E, 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 vocês já têm morroio? São bebês com esse tamanho? Oh, Pedro, tu tens dó. Eu andei num pé só para aqui chegar. Oh, homem, não. Eu não tive tempo para mais. Oh, e tu hoje podes comer cereais. Só um dia não te vai matar. Oh, Pedro, come-te, come-te, choca-picos, Pedro. Come-te, choca-picos, Pedro. Não, 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 não. Cornoflex, cornoflex. É o que te quer, é o que te quer. Oh, velho, antes que da mente me saia, ficou tudo resolvido na praia, ou tens algo a me vender. Oh, e, oh, velho, tu tens que mexer com os cordelinhos e botar os peixes aos caminhos, que esta dança que é a prioridade. Ah, vocês, para o mordês, os tecidos já estão tratados, os galões já estão em comunidades, e a costroeira optem porque já está falada. Olha, e ela até já tem conhecimento, e sobre a roupa ela fez um juramento. É, oh, boca bem calada. Ah, e do que vi, tu fizeste a escolha certa. É fixe? Vai ser assim uma dancinha, assim, festeosa. É mais linda, vai ser assim. Oh, e essa gente da Vila Nova, tudo boca aberta a dizer. Que tal coisa de um rosa. Olha aqui, eu amo, e vou-te dizer uma coisa. Se tu não achares pesquinho, pega nesse teu bom gosto e passa o dia para baixo e para cima no caminho, a ver se estás disposto. Não queres, não é? Ah, olha, Luísa, e tu pegar aqui nestas penas que é para pôr-os no teu chapéu. Ah, quer? Não estás bem de estressa? Olha lá e abaixa as antenas que estão na minha roupa manteboio. Ah, Guilherme, o que foi outra vez? É, meu pai, outra vez. Sim, sim, o que foi agora, meu amor? Ah, que não não consegues ligar o escantador? Toca no botão! Ah, homem, como é que te vais lavar? É com água de certeza. Ah, não, Pedro, faz com os outros. Ou os passas no dodote e toca andar. Não estou para o churro, não? Tenho uma dança a pensar. Ah, ouveira, ouveira. Ah, mas em relação aos fatos, como é que ficou-se a situação dos chapates? Ah, e os chapates, Marco? Como a todos os ônibus já abrigas por causa do dito sapatinho? Olha, este ano as minhas amigas vá tudo chinelinho. Mas é que a ordem, ó Senhor? Que triste ideia. Ah, aquela que horror, tal coisa de feia. Olha, Paulo, se tu começares com muita restrição e com muito gosto, fica resolvida a questão. Como é? Este ano vai tudo encosto. Olha, já estou por aqui, Paulo. Ah, 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 isto calha ia se resolver. E o que acabou de acontecer e assim dava-se trela é porque temos que arranjar uma solução. O que vai acontecer? Eu acabei de receber uma confirmação. Ficamos sem a nossa estrela. Ei... Ei... Ai, paciíssimo. Ei... Que merda, pá. Ah, 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 vocês calma, vocês calma. Vais arranjar a maneira dela sair na brincadeira e com a gente aquela vai. Ah, vocês nem que vão disfarçar-te. Mas este balho não fica parado. Não fica? Pá, frente a cadaza, vá. Música Ai, que eu vou ficar bebedinha com tanta coisa para fazer. E vou bem doidinha. E o que ainda falta resolver? Olha, tem uma que diz que quer muitos lanchos no penteado. A outra diz que não é que é o cabelo muito reprecheado e diz que é lá que ele faz alergia. Tem uma que diz que quer muito se maquilhar. A outra diz que não quer de maneira nenhuma se pintar. E é isto, todo o dia. E já não posso, já não posso. Tem uma que ainda nem sequer sabe se fica, se não fica. A outra diz que a roupa fica e que aperta nas ancas. A paciência. E se tu perguntou-as, e tio, o que é que tu coés, rapaz? Ele diz, ah, tanto faz, tanto faz. Menos calças brancas. E é isto? Vem, espera. O nosso plano vai para a frente. Eu acho que vai ser uma boa solução. Olha, Maciel, tu não entres mais assim de repente. É porque tu qualquer dia matas-me de coração. E já tenho o plano a armar. E já está tudo com o dinheiro. E só vou buscar o plano que está ali atrás. Ok? Está logo! Ai, Nosso Senhor, que encontremos um homem de jeito. E que faça o mesmo efeito. E que tenha a mesma altitude. E que tenha a mesma altitude. Deixa-lá que se encontre. Aman, Aman, Aman. Para que é para operar uma gente? Eu sou xinxi, mas eu posso ir de estrela cadente. Ah, Ah, Guilherme, então começa a praticar agora e vá desaparecendo daqui para fora. É pequeno. É tudo ao dia... Oh, Verão! Eu apanhei este caminho. Ele parece-me jitsu. Não há nada a que o obrar. Ah, Maciel, mas este tem a boca muito xinxinha. O outro então tinha uma boca bem grande. Oh, põe-te aqui nesta posição, para melhor observação, a ver se fica tudo a risto, ok? Ok. Olha lá. Abra-se a pecuí. Ah, e agora? O que é que achas da pecuí? Ah, Maciel, eu lembro que a boca aberta continua muito xinxinha. E essas mãos? Olha-me só para esses tamanhos. Alá, Aman, isto é dedos de anãos. Há pé dos outros gadares. E a canela? A canela, ao menos, parece-me jitsu-zunha. Parece ilegal. É, homem, isto é um pezinho de cinderela. O outro então tinha uma pata de elefante. Ah! Pronto, então, vou continuar a procurar e vou lá atrás pescoar a ver se há mais jitsu-zunha. Tá bom. Quem será? Ai, paciência. Ah? Ai, mas que ordem são benedites. Ah, Maciel, o outro não era benuite. Mas isto é muito fio, hein? Ah, não. Ó, Maciel. Ó, Vera, tu também não estejas esquisita com essa tua apreciação. Ele não há cara benuite. É assim, fraquinho, ficel. Olha, Maciel, eu já estou a ficar aflita. Tu pega aqui nesta fita e mede-lhe a altura. Ora, e tu já sabes que o tamanho certo é quando tiveres bem perto que tens uma tontura. Ó, vamos lá, então, às opções. É ver se fica tudo dentro dos padrões ou se fica tudo dentro da risca. Ah, anda lá, estiga-me esse gargalo. Assim bem estiqueado. Isso, mais uma pisca. Ah, senhor, o senhor se quiser nesse balinho tem que se estiquear. Vou mais dois. Uma tristente. Nunca mais dá. Ó, Vera, e já me deu o que tinha que pedir. E só tem uma parte a faltar. E eu acho que lhe estou a conseguir. Ah, Maciel, para a mordeis, não. Se eu te deixo isso, deixas estar assim como está. Ó, Vera, também um dedo mindinho de dar. Pois é capaz. É capaz. Ah, estrela famosa, estrela famosa. Tu vê se o teu brilho sobre a gente cai. Em nome do menino Jesus, tu o envia-me a luz. Mas, para a frente, a casal aça vá. Amãaaaaah. Ah, Guilherme, tu dizes até pai que ainda tem paixouro de patró. Olha, então pega aqui que ele está, tem meus insiste quer falar. Tem meus. Olha, Petro, tu estás chato como um pronto. Não. Ou ao homem não, isso aliás eu vou ter muita demora. Pois a gente sai daqui as tantas da nuitoss. Ah, nosso senhor, é preciso ter muita fé para manteres-te tudo de pé e só tu sabes a trabalheira. É que não é só ensaiar. Uma pessoa depois ainda tem que lidar com a vida inteira. Olha, eu vou trabalhar já a pensar nas voltas e voltinhas que tem para fazer. Chego a casa, faço jantar à pressão, jantar e nem sequer faço a testão. Toca para o ensaio-corroio. Há noitinho eu vou para a cama e já deitada por grama para amanhã em outra correria. Mas isso ninguém dá conta, desde que a dança fique pronta quando chega o dia. E é isto. Oh, velho, eu adia que ia pensar e a gente para se safar era com a dança de espia. Não, 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 nós vamos fazer o balinho. Não é, é que diz que o povo chora facilmente e eles, sinceramente, têm uma vontade de esparatar. Ah, mas se ele quer... Ah, mas se chama... Para quê? Ah, Maciel, oh, Maciel. Não, mas para quê é essa distância? Mulher, o que é que estás a passar? Ah, mas tu não me digas que a porca veio à mesa e vamos ter quem que estou. Oh, porca. Oh, 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 Maciel, tu não veste que há tudo na expectativa de ir de entrar presente a nossa Diva. Diva. E ela nada de aparecer, por isto vamos já para o Coroa, a ver se a gente arranjava a alguém que desse para enquestuar, tu estás a perceber. Percebiam, percebiam. Ah, vocês, mas vocês querem-se calar, vocês querem-me deixar-se pequeno, então vocês prestem atenção. Ah, vocês, a Estrela não é preciso estar presente? Não. Não. Basta ter alguém que a represente e, olha, eu já tenho a solução. Mas para dar aquela velha pensada dessa maneira... Ah, mas eu acho que ela nunca bateu para depois daquela velha. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Tu como é que foste buscar Samuelet à Francião, Francião? Não chegaste. Mas agora com a meia hoje em estenda. Mas tu como é que foste buscar Samuelet? É, eu acho que ela tem um grande pancário. Eu acho que tu não estás a bater bem da ideia. E ela está bem fincava. Ah, ah, vocês. E eu vou explicar a vocês qual foi o mistério para trazer aqui esta senhora. E vou explicar qual foi o critério para trazer aqui esta senhora. Não travesse. A nossa estrela é conhecida por andar. De máquina fotográfica a fotografar a ele inteira. Mas olha, eu sofisticava a máquina na Estiqueva. E por isso resolvi que mais barato ficava, trazer só a Mosqueira. Olha, por isso deixa o carnaval vir. Podemos garantir que ele dá ideia na saia. Mas uma coisa vocês ficam todos a saber. Este bailinho é para se fazer. E pá, freita que a nossa vá. Se soubessem desta verdade, Quem sabe que talvez o povo e não disse Quem de nós tem essa vontade Que é de uma dança vir a ser cabeça Desta estrela pouco se encontrou Daquela sua elegância e modos Se a sua luz não se apagou É porque aqui há lugar para todos Que é de uma dança vir. Amém. 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 Um, dois e... Amém. 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 A gente, quando fazemos os convites, os bailinhos na ilha, é bom a gente chegar a uma sala de ensaio, a uma garagem, a uma sociedade, convidar o grupo para vir à Vila Nova e esse grupo dizer assim, a gente vamos à Vila Nova porque a Vila Nova também vem até nós. É bom saber e é de louvar. Obrigado a este bailinho de levar o nome da Vila Nova na ilha inteira. Obrigado por mais um carnaval e até para o ano, se Deus quiser. Uma sábado palmas para Ior, por favor. Ainda vou fazer um discurso, que ainda tem jeito para isso, tem mais jeito para fazer partes de tolo. Primeiro em lugar, queria agradecer à nossa Junta de Freguesia pelo apoio que tem-nos dado e a gente tem ensaiado os primeiros dias lá na sede da Junta e também queríamos agradecer à aderação da sociedade por nos ter cedido o palco 15 dias ou 3 semanas que temos aqui em Saia. Para eles, uma grande salva de palmas. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos